Simples, não temos que complicar. A natureza tem de ser simples e eficiente. Nós devemos imitá-la. Muito obrigada a todos. Excelentíssima Senhora Vereadora da Educação, Doutora Gabriela Fonseca. Excelentíssimos Senhores Deputados, Doutora Francisco Almeida e Doutora Antónia Silva Braga. Excelentíssimo Senhor, Doutor Ricardo Gonçalves, o Senhor Diretor da nossa escola, o Senhor Professor Estela Ramos, e a Senhora Professora Teresa Lacerda, caros professores e caros colegas. Todos nós sabemos que a nossa vida não se divide em partes distantes e dissociadas. Não somos um em casa, outro com os amigos, outro na escola, outro na rua. Em tempo de trabalho ou de férias, cada um de nós vive em conformidade com aquilo em que tem vida. Os nossos gestos refletem o cuidado e o respeito que temos ou não, por nós, pelos outros e pela tela em que habitamos. Desta forma para nós, é claro que aquilo que vivemos e experimentamos na escola tem uma grande influência em todos os nossos atos. Se na escola aprendemos a ter hábitos de vida que promovem um ambiente sustentável, todos os outros lugares em que habitamos irão beneficiar com isso. Como jovens que somos, e nisto reconhecemos-nos num índice de algo já aprendido e muito ainda a aprender, somos especialmente atentos ao que nos rodeia e críticos em relação a tudo aquilo que nos parece menos bem. Embora quase toda a nossa vida escolar tenha sido passada no Conselho da Palma de Linhoso, pensámos poder falar pelo resto do país. É assim que nos atrevemos a falar de alguns problemas que detectámos ao nível do ambiente e sustentabilidade e a propor algumas medidas corretivas para eles. Temos desde já noção que poderá não ser fácil complementá-las, pois elas propõem-nos mudar alguns hábitos já tão enraizados e pensámos não conseguir viver sem eles. Sabemos, no entanto, que se acreditarmos no bem que elas nos poderão trazer e se todos lutarmos contra estes velhos hábitos, a mudança será possível e fará todo sentido. E aprenderemos finalmente que um espaço comum é efetivamente espaço individual e de cada um. E cada um de nós é essencial para a sua preservação. Agradecendo o tempo que nos oferecem para falar deles, passámos então a expor alguns problemas, detectados e medidas para os combater. A primeira moção que vamos apresentar, a moção 6, é relativa ao elevado grau de desperdício e a não reutilização dos materiais. Na sociedade atual, o desperdício parece algo inevitável. Tudo vem embrulhado em plástico ou em papel. Há até coisas embaladas extremamente em papel e no interior, novamente embaladas em plástico. As fatias de queijo e presunto são separadas por fatias de plástico. Mas a crescer a isto tudo, que nos ultrapassa um pouco, os nossos lápios ou canetas não chegam ao fim. As folhas e cadernos também não. Não, aquilo que imprimimos, afinal, não está feito de forma correta e tudo vai para o lixo. E estes são apenas alguns exemplos de desperdício. Haverá muitos mais. Que medidas pode a escola tomar? Algumas das medidas que a escola pode tomar podem ser dar-os à comida que sobra na cantina, por exemplo, entregar a alunos que apresentem necessidades económicas ou a instituições que a façam chegar a quem necessita. No mínimo, utilizá-la para compostagem, mas nunca deitá-la simplesmente ao lixo. Criar em cada sala ou espaço de trabalho uma reserva de papel que pode ser utilizada por alunos e professores. Criar em professores e alunos a necessidade de, antes de fotocopiar ou imprimir, colocar a questão. É mesmo necessário? Atenção por parte dos professores a que os alunos usem as folhas, cadernos, canetas, lápis e borrachas até ao fim. Criar no último dia de aulas de cada período workshops de aprendizagem de reutilização de materiais. Por exemplo, ensinar a fazer novos cadernos a partir de velhos, retirando as folhas não utilizadas e fazendo novas capas. Fazer uma feira de trocas anual no início de cada ano letivo, em que os alunos trazem livros e outro material que já não usem necessário, para poderem trocar entre eles ou comprar por um preço reduzido. Ensinar nas aulas de educação tecnológica e ao visual a reparar e ao reutilizar mesas e cadeiras que se estraguem. Usar nas impressoras e fotocopiadoras, tinteiros e cartuchos recarregados. Passámos então a nossa segunda moção, a moção 7, relativa ao pouco cuidado com a natureza e a pouca atenção à bleda da terra. Que árvore é esta? E esta flor? Já viste o céu hoje? Olha aquela nuvem. Que bela trovoada. Parece haver, na nossa vida, um tempo menos propício a estas questões e observações. E é, curiosamente, o tempo da nossa adolescência e juventude. Parece que pelo encanto da beleza natural das coisas e do mundo, fica um pouco postelado. Será que é por isto que nos é tão fácil deitar um papel para o chão? Deixar o lixo espalhado no polivalente? Inquestrar os pés à parede? Ou não saber o nome das árvores e flores? Plástico, papel, vidro, lixo. Indiscriminadamente todos têm a maioria das nossas escolas, mesmo assim. O cachorro de lixo. Como é possível que uma medida já está enraizada nas nossas casas, ainda não seja nas nossas escolas? Quantas vezes a nossa cabeça, já habituada a se parar, tem de pedir aquilo que a nossa irmã vai fazer? E qual é a alternativa? Onde vou colocar a garrafa de água que acabei de beber? Ou onde vou colocar o papel que acabei de rasgar? Que medidas tu há para terminar com tanto lixo espalhado nos nossos espaços? Este será, sem dúvida, os problemas que têm mais fácil a solução. Aliás, aqui a dúvida é, porquê é que é isto um problema? Bastará colocar recipientes para a separação do lixo nas salas de aula, blocos, pavilhão gimnóde esportivo, bar e polivalente. Estes recipientes podem ser feitos pelos alunos nas aulas de educação visual ou tecnológica. Professores e funcionários deverão estar atentos e chamar a atenção se detectarem que a separação está mal feita. No final de cada dia, um grupo de funcionários levará o lixo separado ao ecoponto mais próximo da escola. E, no caso deste ser distante, certamente as entidades responsáveis colocarão o mais próximo, justificado pelo volume diário do lixo que uma escola produce. Não queremos que o grupo com mais dificuldades em acabar com este problema seja o dos alunos, pois estes estão sensíveis, desde pequenos, a fazer esta separação. Será importante detectar qual é este grupo e torná-lo sensível a esta necessidade e obrigação. As medidas tomadas são facilmente avaliadas pela observação dos cachorros de lixo e da forma como a separação é feita. Qualquer pessoa pode chamar a atenção de outra que esteja a deitar o lixo onde não deve. Maior vigilância por parte dos funcionários no polivalente, a fim de que o lixo proveniente de lanche vá efetivamente para os recipientes que o devem recolher. Aplicação de sanções, a definir pela escola, para quem recorrentemente deixe o lixo espalhado pela escola e atribuição de um prémio ao espaço mais lindo. Uma vez por ano, cada turma deve passear com o professor pelo espaço da escola, apanhando o lixo espalhado, se o houver, e olhando as árvores e outras plantas existentes e conhecendo os benefícios da sua presença. Aproveitar também, quando existe, a estufa. A carga de alguma turma do ensino profissional vocacionada para o tema poderia haver um espaço de cultivo. Participar, como escola, em atividades das autarquias que envolvem caminhadas e limpeza de espaços públicos naturais. Avaliar, diariamente, o estado de limpeza dos espaços de escola. Por último, apresentámos a nossa moção no salário número 8, sobre a polícia do ar. Atingir a maioridade é muitas vezes sinónimo de obter licença para o conduzir. Nesta altura, os hábitos de partilhar boleia, andar a pé, de bicicleta ou de autocarro, parecem ficar esquecidos. É importante inverter esta tendência. Que medidas podemos tomar? Criar um dia, no final do ano letivo, para fazer um passeio de escola de bicicleta, de forma a valorizar este meio de transporte. Criar, na escola, um parque para bicicletas e incentivar o seu uso quando o clima é favorável. Incentivar os alunos a utilizar transportes públicos. Para além de ajudar a reduzir a poluição, é mais económico. Incentivar a troca de boleias quando é mesmo necessário levar o carro para a escola. Assim, pode chegar a evitar levar 5 carros para o mesmo lugar, apenas com uma pessoa. Ninguém poderá negar que há um bem essencial na nossa vida. E talvez o facto de ela não existir na maior parte das zonas do nosso país, nos leve a não ajudar o devido valor. É recorrendo vermos torneiras a pingar, uma fuga de água, uma torneira aberta e nada a fazermos em relação a isso. Qualquer espaço escolar tem por razões óbvias que antes necessário enumerar, necessidade de um grande consumo de água. Mas consumo não poderá ser sinónimo de desperdício. À semelhança do que acontece com a água, também a energia que utilizamos é muitas vezes desperdiçada. Os computadores que ficam ligados durante a noite, luzes acesas, esquecidas e que não iluminam ninguém, carregadores desnecessariamente ligados nas tomadas, rapidamente são estes os exemplos que levam ao nosso pensamento, se nos é pedido que pensemos em exemplos de desperdício de consumo de energia. É excessivo consumo de água e é excessivo consumo de energia. São problemas que detectámos na vida da nossa escola. Os nossos colegas já apresentaram, vão apresentar uma série de medidas para estes problemas, com as quais recordámos, porque apresentámos outros problemas detectados e algumas medidas, nas quais pensámos. A verdade é que eu vou comentar. Boa tarde a todos os presentes. Nós vamos apresentar algumas propostas, cujo o objetivo é acabar, ou pelo menos tentar diminuir, o desperdício de as águas. Tares como medidas... Como já foi referido, o aproveitamento da água, das chuvas, para uso nos autopolismos e sistemas de régua. Esta construção, desta ideia, passa pela construção de um reservatório de água, onde reserve a água das chuvas e faça uma canalização direta para os autopolismos. Assim, evitaríamos o desperdício de água. Outra das medidas é a manutenção das torneiras. Por exemplo, na nossa escola, nós temos, nós encontramos, muitas torneiras que estão constantemente a desperdiçar água. Se nós tratássemos essas torneiras, se as arranjássemos, evitaríamos o desperdício dessas águas, que são pequenas gotas, mas que, no fim do dia, se não farão em muitos litros. E também temos outra ideia, que é a sessões de sensibilização para a importância de racionar, preservar e gerir o uso de água. Estas sessões passam por atividades ou por palestras que nos eduquem, que nos incidem, como preservar e como gerir o uso de água no nosso dia a dia. Devíamos também apostar na instalação de torneiras nos montanários para evitar o desperdício das águas. Para isto, é óbvio que é necessário a construção de grandes reservatórios de água, visto que a água está constantemente a correr. E, a nível escolar, destinar um período de tempo pré-estabelecido por mês para cada turma se dedicar à manutenção e preservação do ambiente, quer a nível escolar, quer a nível concelhivo, ou destinar a sessões de esclarecimento relacionadas com as questões ambientais. Ou seja, era destinado duas vezes por mês, duas, uma vez por mês, peço desculpa, duas turmas, por exemplo, a plantações de árvores, a atividades que tenham a ver com a melhoria do ambiente. E tirar dúvidas, por exemplo, se alguns dos alunos tiverem dúvidas nestas duas turmas presentes, esclarecer estas dúvidas para que depois possam ser formadas novas ideias. Outra medida era também financiar os estudos acerca da dissenalização da água, de modo a tornar este método, a dissenalização da água, mais barato. E, por isso, como há possibilidades de ser utilizada, uma vez grande porcentagem de amassas águas são as salgadas. E se pudéssemos apostar no descobrimento de novos métodos para dissenalização... Novos métodos de dissenalização da água era muito ótimo porque, assim, a água, o uso da água era mais barato e tínhamos mais possibilidades de utilizar. Obrigada. A maioria das coisas que nós queríamos fazer era a água em crise porque é inquestionável a crise económica e financeira com que nos debatemos a nível nacional e europeu. Contudo, não temos a noção da crise de sobrevivência que não damos conta porque temos a água como um dado adquirido e isso faz com que, provavelmente, não pensemos que a torneira possa deixar de pingar um dia para o outro ou botar água para nos fortalecer a nível nutritivo e de sobrevivência. Por isso, dá-nos algumas medidas para, além de contrabalançar este facto de termos uma crise de sobrevivência, mas também ajudar-nos a melhorar um futuro melhor. E, então, nos autocrinismos de meia e uma carga, possibilitando a regulação do uso de água pelos alunos. Isto permite que possamos, com pequenos passos, menos é mais nesta altura, e possamos, então, contrabalançar a crise na água e, assim, ajudar os alunos a consciencializar-se do bom e do mal que é no termos água. Mal, bom, é tudo lá. A sensibilização e a informação de alunos e corpo docente. É importantíssimo termos a consciência de que temos muitas medidas, ok, mas temos que pô-las em prática e termos impacto que tem de partir de nós e não dos outros porque, ao todo, faz o bom. O sistema de regra sincronizado minimiza os custos da luz, obviamente, e os desperdícios da água porque faz com que, por exemplo, os portões elétricos possam-nos ligar e desligar quando nos venha a descer. E, assim, podemos evitar os excessivos e saber quando e podemos não desligar. Há uma direção de fundo, através de atividades distribuídas com o objetivo do total angariado ser doado a empresas de altas qualificações. Melhor que nós, entidades reconhecidas e especializadas como, por exemplo, Águas Portugal, permite o melhor atendimento das populações e a qualidade de serviço porque, em Portugal, estamos todos muito bem servidos de água, mas, por exemplo, em África, já não podem dizer o mesmo e, portanto, temos que dar a reconhecer esse facto e ajudar a que entidades com dinheiro que por pouco possa ser possa ajudar esses países. A formação de um grupo de trabalho constituído por alunos e professores forma a fazer-se um estudo mensal permite, de modo a termos um papel ativo e contribuímos para um mundo melhor e fácil e rápido e para, quem sabe, talvez melhorar este problema rápido e eficazmente. Boa tarde. A nossa missão é sobre o desperdício da água. Por exemplo, nos balneários há um desperdício até a água aquecer. A direção da escola deveria ter um sistema de separação dessa água que poderia ser reaproveitado novamente para luzes ou lavatórios. Deve haver um aumento de caudal, o caudal demasiado fraco promove o desperdício e, ao mesmo tempo, temporizadores de água para cometer luzes rápidos. Os edifícios públicos, por exemplo, com mais 500 pessoas deviam ser obrigados, por lei, a ter reservatórios para a recolha de água das chuvas. Assim, escolas, hospitais, prisões e tribunais poupavam dinheiro público e recursos. Obrigado. 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 Obrigado.